No vídeo de hoje eu mostro pra vocês quais os meus blushes favoritos Esse vídeo era pra ser um vídeo de top 5 Aí na hora de escolher, eu fiquei em dúvida, acabou sendo um top 11 Mas vocês vão entender porquê, porque aí eu acabei também querendo sugerir tons pra vocês Não só as cores específicas, mas grupos de tons Os meus 3 blushes favoritos foi muito fácil decidir Que eu vou mostrar pra vocês eles na ordem mais ou menos Um dos meus blushes favoritos na vida por ser super coringa é o Wormsons da MAC Eu sugiro, sugeri ele no vídeo de produtos indispensáveis Continuo sugerindo, eu acho que ele é um blush versátil que dá pra maioria dos tons de pele Dá pra ser usado no dia, à noite, se você quiser usar ele com iluminador dá Se você quiser usar ele por cima de outro blush dá Se você quiser carregar na cor pode, é só usar com um pincel diferente, um pincel que concentre mais a cor Ele tem né, é um tom que no dedo ele não parece muito, mas ele fica um tom de bronzeado na medida certa Levemente rosado na medida certa Então amo o Wormsons, tanto que o meu é da edição antiga e assim, amo Amo a ponto de sim, de ter de presente pra amiga e amiga também gostar igualmente E de indicar nas aulas de alta maquiagem Sempre indico, pode comprar um blush da MAC? Compre o Wormsons, que é o mais purificado que tem Então ele mora no meu coração e eu uso muito Especialmente pra produções à noite O que tem morado no meu coração atualmente é o blush número 4 em creme da Vult Esse blush ele tem um tom de beige mais neutro Que eu digo assim, ah, é um tom de nada Que você passa, ele não fica muito rosa, ele não fica muito marrom Ele fica assim, um tom neutro ideal, assim, excelente pro dia a dia É assim, disparado, um dos blushes que eu mais usei esse ano Foi esse aqui, blush número 4 da Vult Seguido a ele, um dos blushes que eu mais usei esse ano também Foi o Aphrodisiac da Colourpop Que ele tem um tom de marrom bem neutro Só que ele é bem mais de marrom Diríamos assim que ele é um tom de nada Ele é algo entre o bronzer e o blush Então assim, ah, eu quero dar só uma cor Não quero, ah, aparecer que eu estou muito de blush Mais até do que o da Vult Que o da Vult ainda dá uma corzinha mais aparecidinha Mas assim, quando eu quero uma coisa bem neutra Eu uso o Aphrodisiac Às vezes uso ele por baixo do Warm Soul Ah, quero dar uma ressaltada no tom do Warm Soul, né Sem passar muitas camadas Eu coloco o Aphrodisiac aqui embaixo e o Warm Soul em cima Um outro que vai nessa pegada bem, nessa vibe bem neutra Que eu estou gostando bastante também É o Malve, da quem disse Berenice Ele também tem esse tom que lembra de nada Assim, lembra um pouco o Harmony da MAC Só que um pouco menos marrom E assim, quando eu quero variar Que era uma coisa não tão marrom Eu vou nele Que eu gosto bastante Que ele é mais, um pouquinho neutro Um pouquinho mais rosado Agora sim, blush rosa Eu não sou uma pessoa muito de blush rosa Porque eu acho que é uma amiguice Que não combina muito comigo blush rosinha Então assim, eu gosto de uma coisa mais pro rosa queimado Ou se eu uso blush rosa Inevitavelmente eu uso um bronzer por baixo E assim, na categoria rosinhas Que eu mais gosto Que fazem mais o meu estilo Eu acho que o Rockateur Da Benefit É o que mais se enquadra Que ele é um rosinha, diríamos assim Na medida certa E ele, assim como o Warm Soul Ele tem cintilância E dá pra você construir camadas Então, ele tem um iluminado Que é bacana Que dá um iluminado bacana Mas não é em todo tipo de pele Que ele aparece Por exemplo, em mim Eu tenho que aplicar várias camadas Pra que ele apareça um pouquinho mais Então, mas ele Se eu quiser um blush mais rosinha É nele que eu vou E é ele um dos meus preferidos Sem contar que esses blushes da Benefit Têm um cheiro maravilhoso, né? Então é um dos meus rosinhas do coração Um outro tom de blush Que eu gosto pra dar uma variada Assim, quando eu quero uma coisa mais Assim, ar saudável Ou que eu quero chegar mais perto Da meguice Sem ser muito meguinha Muito rosinha São os blushes pêssego Esse aqui é o Fleet Fast Da MAC Que ele foi de uma coleção antiga Ele tem um tom de pêssego rosado Eu acho que O Peach Twist O Peach King da MAC Também chega mais ou menos nessa linha E eles são legais Pra dar uma variada Quando você quer dar Um ar saudável A pele sem ser uma coisa rosa Eu acho que Um blush nesse tom de pêssego Assim, dá Um ar bem legal Sem ficar uma coisa assim Muito menininha, sabe? Fica uma coisa mais saudável Pra dar aquele ar decoradinho De frio Eu também adoro Às vezes Eu vou mostrar Três opções aqui pra vocês A primeira é o Paint Me Da MAC Que ele tem esse tom De Rosa Vermelhado O tom dele Parece Sabe quando você parece Que beliscou a bochecha? É exatamente esse tom Que ele dá Então só não pode exagerar Muito Ele tem um acabamento Sheer Tom E é opaco Mas é um opaco Com uma leve transparência Outro que eu adoro Só que esse é mate Mais pro terracota E mais intenso É o Burnt Pepper Também da MAC Ele tá vendo? Ele tem um tom mais Assim, de terracotão Então eu gosto muito De usar o Burnt Pepper Por baixo de iluminadores Que eu acho que ele dá Um tom legal Eu vou mostrar Até um iluminador Aqui pra vocês Que é meio blush E meio iluminador A diferença Esse aqui é o Burnt Pepper E esse aqui é o Pinch Me Pra vocês terem Uma ideia dos tons E outro que seria Digamos assim A graduação mais leve deles É o Gingerly Que ele Embora que no dedo Não pareça Mas ele também Dá um tom Meio que decoradinho Ele é um dos blushes Mais recentes da MAC Que eu comprei Eu vi ele Numa amiga E amei Por sinal Eu tô com ele Hoje Com ele E um iluminador Então ele também Vai naquela vibe Dos neutros Mas quero dar Um coradinho E ele também Fica ótimo Por baixo de iluminadores E um iluminador Que eu considero Mais blush Que iluminador Mas também Multiuso É o Tiki Bronze Da MAC Ele tem esse tom De rosé De bronze e rosé E ele é super versátil Eu gosto muito De usar ele Por cima do Burnt Pepper Que eu acho Que eles se complementam Muito bem Mas também gosto De usar ele sozinho É só usar bastante Camada Fica um blush Rosé Iluminado Bonito E descobri recentemente Que dá pra usá-lo Como sombra Por sinal Eu tô com ele Como sombra Hoje Foi dica De um maquiador Que foi na MAC Que deu pra uma amiga minha E eu amei Tô usando muito O Tiki Bronze Assim Então é um dos meus Favoritos também Tanto como blush Quanto iluminador E um Que foi de uma coleção Antiga da MAC Que é quando Eu quero usar Um bronzeado Quero dar um tom De bronzeado Assim Mais pro rosado Que eu amo Que eu acho Que é a mistura Perfeita dos dois É esse Mineralize Skin Finish Que o nome dele é Rio Foi de uma coleção Passada da MAC E eu acho Que ele é um Meio termo Ideal Entre o bronze E o rosado E é um dos meus Blushes favoritos Pra produções À noite Assim Ele e o Worm Soul São os meus favoritos Eu normalmente Eu vou neles Quando eu Uso o blush Nas minhas maquiagens À noite E assim Amo Porque eu acho Que ele é A medida certa Se eu quiser Fazer mais contorno Eu uso a parte Mais marrom Se eu quiser Um contorno Mais com Uma coisa mais coradinha Eu uso A marrom Misturada com rosa Eu acho Super versátil Um produto Que se aproximaria Que tem atualmente Pra vender Seria o pó Multi efeitos Da Berenice Que é aquele Que tem três tons Um tom de rosa Um tom de bronze E um tom de bronze Mais clarinho Eu acho que Seria uma opção Que tem a venda Atualmente Que mais se aproximaria Então esse foi o vídeo Com os meus blushes Favoritos atualmente Se você gosta Desse tipo de vídeo De top 5 Produtos favoritos Deixa aqui uma sugestão Do próximo Que eu posso fazer Aqui pra vocês Eu já fiz um De top 5 De batons vermelhos Que tá lá mais Pra trás no canal E se você gostou Desse vídeo Clique em like Pra ajudar A divulgar o vídeo O novo canal As pessoas que Ainda não acharam Um canal novo A encontrarem O meu canal Acompanhe também As minhas redes sociais Que estão Numa movimentação Um pouquinho Diferente Eu também tô deixando Pelo menos Uma vez por semana Dicas e resenhas Especiais No Instagram Pra quem não tem Instagram Eu replico A maioria dos meus posts Também na página Do Facebook E acompanho também O blog Claumelo.com Onde eu tenho Mais duas resenhas Semanais Diferentes dessas Do Instagram Além do vídeo Que vai ao ar Todas as quartas-feiras E todos os links Estão aqui no box De descrição E aqui na capa Do YouTube Um beijo E até o vídeo Da semana que vem Tchau 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 Obrigado.